Caio Ribeiro, qual é a maior rivalidade da Alemanha? Borussia Schalke 04 Tiagão, eles não tem tanta torcida como o Bayern de Munique Mas a disputa entre os dois é histórica Talvez até porque eles são da mesma região Vizinhos, e um adora pegar no pé do outro O que é isso?